Música Uma caravana deixou a cidade esta madrugada em direção a Montes Claros. Os integrantes foram torcer pela Miss Poços Michele Cancian, que participa do concurso Miss Minas Gerais que está acontecendo hoje. Michele concorre hoje com mais 29 Misses de diversas cidades do estado ao título de Miss Minas Gerais. Para garantir a animação da torcida, além de faixas, alguns integrantes da fanfarra do São João da Escócia, o colégio onde Michele estuda, improvisaram até uma mini bateria. Esse pessoal aqui vai viajar 14 horas, são 856 quilômetros até Montes Claros. Então, esse sacrifício todo compensa? Ela compensa sim, porque a Michele é uma menina que merece, ela é uma boa aluna do São João da Escócia, e a gente sempre gostou dela, portanto a gente vai lá dar a maior força para ela. Você acha que ela tem chance? Ah, todas tem chance, desde que chegou no final, porque todas merecem. E a animação aí, como é que tá? Tá, viva. A cura, tudo tá bom. Já ganhou! Acho que ela tem chance? Eu acho que sim, né? Sempre o pai, a coruja, você tem que cavar o toco, né? Se conseguir o título, vai ser aquela festa? Ah, vai ser aquela churrascada, se Deus quiser. E se não conseguir? Se não conseguir, não é, tenta pra próxima, que ela só tem 15 anos, né? E ela pode ainda, até os 18 anos, ela pode participar. O senhor apoia a carreira de modelo, inclusive, se ela quiser seguir? Apoio, sempre apoiei. A viagem foi patrocinada por 14 empresas da cidade. Cerca de 40 pessoas foram torcer por Michele Xavier Cancian, uma garota de 15 anos que foi eleita Miss Poços de Caldas no último dia 9 de março. O ônibus partiu por volta dos 30 minutos de hoje.